Muito feliz, quero viver sempre ao seu lado Vindo na canto do país, quero entregar a minha alma Pra ser muito feliz, estou apaixonado Apaixonado por você, sou maloqueiro, sou sofrido Coritiano até morrer Coritiano até morrer Quero viver sempre ao seu lado Vindo na canto do país Quero entregar a minha alma Pra ser muito feliz Quero viver sempre ao seu lado Vindo na canto do país Quero entregar a minha alma Pra ser muito feliz Estou apaixonado, apaixonado por você Sou maloqueiro, sou sofrido Coritiano até morrer Coritiano até morrer Quero viver sempre ao seu lado Vindo na canto do país Quero entregar a minha alma Pra ser muito feliz Quero viver sempre ao seu lado Vindo na canto do país Quero entregar a minha alma Quero entregar a minha alma Pra ser muito feliz Estou apaixonado, apaixonado por você Sou maloqueiro, sou sofrido Coritiano até morrer Coritiano até morrer